Fala galera do VGBR, Bernardo aqui, tamo na E3 2016, vamos jogar aqui DSX Mankind Divided Vamos botar aqui Give me a challenge, me dá um desafio Vou começar aqui, Mankind Divided, vamos no primeiro, vamos lá, vamos seguir a ordem aqui Tá carregando ainda, então não tem como pular a cinemática Vou até botar o fone aqui, calma aí, calma aí Vou pular aqui direto na ação Non-lethal Vou tentar fazer isso sem matar ninguém, só takedown Vamos pular o diálogo aqui Vamos pular aqui para o Wii direto para o gameplay A história é todo mundo já viu nos trailers e tal, então vamos lá Dubai, 2029 Um pouco podia deixar eu pular para o dia Então o primeiro jogo do Deus Ex, Human Revolution, era bem maneiro, é um jogo surpreendentemente divertido Especialmente a Directors Cut, eles fizeram umas mudanças que ficaram bem legais Então esse Mankind Divided promete bastante, vamos ver aí se ele vai atingir as expectativas Vamos dar o nosso primeiro gostinho aqui Ok Beleza, então eu estou Ah, tá, posso dar Sprint Uh, ok Ok Ok, isso aqui, ó, abaixo Consigo quebrar isso aqui? Consigo Quadrado Não, ué Aí, pronto, agora foi Tá, então uma coisa que eu descobri é que se eu segurar quadrado eu posso editar minha arma Eu tenho alguma coisa para editar? Tá, eu não tenho nada para editar, então vou ficar normal mesmo Quebrar isso aqui Isso aqui Opa Posso pegar, mas eu não vou pegar agora não Vou ver este caso Vamos ver Tem alguém aqui? Não, não parece ser ninguém Ahn Tá Vamos jogar, vamos jogar parada hoje Um, dois, três e... Valeu Vamos lá Já dá para passar, não vou fazer com os outros não Ahn Pular aqui Ok Tudo certo Até agora Deu ruim Como é que eu dou Sprint mesmo? Ah, tá, eu tenho que ir para aqui Ok, 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 ok Ok, até agora tudo bem Assim, o jogo está controlando bem Está bem semelhante, está tudo bem semelhante ao... Calma aí Tá Ok Tem que usar R1 Eu tenho que botar SmartVision Onde é que está SmartVision? SmartVision, é aqui Calma aí, vamos tentar de novo, que eu acho que deu ruim aqui L3 Segurar L1 para sign Tá, beleza Agora, apertar a bola para... Tentando... Foi, ok Então agora eu faço L1 Ah, moleque, agora sim Demorou um pouquinho, mas eu consegui Então eu tenho que ir Socorro 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 Uh, uh, uh Uh Tá lagando os controles Tá lagando os controles Uh Uh, uh, uh Ok, voltamos, voltamos Como é que eu passo por aqui? O que eu tenho que fazer ali? O que eu tenho que fazer? Eu tenho um negócio de hackear a distância aqui? Será? Deixa eu ver LagScience, inventory Não, não, não Não tem nada Tá, tem uns caras ali, mas... Como é que eu passo? Eu não sei bem como é que eu consigo abrir essa porta, não consigo Ah, foi, consegui, ok Ok, tudo certo E-pad disabled Consegui detonar essa porta? Consigo Droga Eu tô cismando em segurar o botão Ah, tá, não consegui detonar a porta Achei que consegui detonar a porta Opa Ok, às vezes dá uns delays meio estranhos, tipo agora Que o controle fica meio louco Socorro Ok, ok, ok Alguns problemas técnicos aqui Então, sabe como é que é, né? Nesse mundo cheio de... Cheio de melhorias cibernéticas Os cibernéticos podem dar problema, às vezes Eu tenho que chegar ali Parece que tem um painel importante ali Como é que eu chego ali? Ah, aqui, pronto Beleza, beleza, beleza Seguindo, seguindo Ativar aqui o breaker Ó, buy or sell Não Buy or sell, pronto Ai, 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 ai Só talvez eu tenha que pular aqui em cima Ok, ok Ok, ok Tudo certo, tudo certo Beleza, só alegria Agora vamos abrir aqui a porta Com licença, amor Ah, tem que hackear? Ahn Oxe, tá, calma Capturar esse cara aqui Pra capturar esse aqui Vamos, vamos, vamos Captura, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, captura Captura Beleza, ok Consegui Deu certo, deu boa Agora posso ir a gente abrir a porta aqui Ahn Só que eu lembro que tinha uns caras aqui Ahn Vou entrar em modo tutorial Confesso que eu não lembro como é que é Ok Então L3 Uh Pra entrar em cover Ok, então eu tenho que mirar Ah, tá, tem que mirar e apertar X Foi Vamos dar uma rolada aqui Uh Ok Vamos lá Tomar o desnique aqui Uh Uh Não, não, não Não, não, é isso que eu quero Ok Ok Vai pra lá Tudo certo até agora Calma 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 Uh O jogo ficou louco De novo Como é Ok 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 Ok